É externo complicado, eu te adoro bebê O bronze dela incomoda, na dança ela é foda Com cara de tarada e com olha de maldosa E eu já dei a ideia, tô solteiro e sozinho Vem rebolando gostosa sentando no teu parrinho Vem rebolando gostosa que eu tô daquele jeitinho Vem rebolando gostosa sentando no teu parrinho Vem sentando sua gostosa, rebolando a minha piroda Faz o que tu faz melhor, senta no pique se acaba gostosa Então chega e representa que eu já lancei a proposta Quero ver se tu aguenta essa coisa grande e grossa Sentar no pique, sentar no pique se acaba gostosa Sentar no pique, sentar no pique se acaba gostosa Vem sentando sua gostosa, rebolando a minha piroda Faz o que tu faz melhor, sentar no pique se acaba gostosa É lei no beat, bota, 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 bota pra fuzir Pedi dinheiro, a mídia aceita meu amor O bronze dela incomoda, na dança ela é foda Com cara de tarada e com olha de maldosa E eu já dei a ideia, tô solteiro e sozinho Vem rebolando gostosa sentando no teu parrinho Vem rebolando gostosa que eu tô daquele jeitinho Vem rebolando gostosa sentando no teu parrinho Vem sentando sua gostosa, rebolando a minha piroda Faz o que tu faz melhor, senta no pique se acaba gostosa Então chega e representa que eu já lancei a proposta Quero ver se tu aguenta essa coisa grande e grossa Vem sentando sua gostosa, rebolando a minha piroda Faz o que tu faz melhor, senta no pique se acaba gostosa Acessem agora no Youtube